A Associação Desportiva Os Limianos juntou mais de mil pessoas na gala jantar do 60º aniversário do clube. Ao longo da noite realizaram-se várias homenagens e os discursos convergiram na ideia de que o emblema de Ponte de Lima é atualmente o melhor clube do distrito de Viana do Castelo. O recém-inaugurado Centro Educativo das Lagoas foi a sala de jantar improvisada para acolher uma multidão. O presidente do Limianos considera que esta adesão traduz a união do clube. Há bocado estava a falar com atletas que vestiram a primeira vez no primeiro jogo a camisola do Limianos quando o Limianos nasceu e ainda hoje estão aqui com um bairrismo terrível. É isto o Limianos e é diferente. O Limianos vão, ajudam, colaboram, sabem estar e vivem, respiram o Limianos. O dirigente afirma que o clube de Ponte de Lima tem saúde e recomenda-se. As pessoas têm vindo ter connosco, têm vindo apoiar o Limianos, vemos o campo cada vez mais cheio, vemos cada vez mais sócios, cada vez mais patrocinadores. E graças a esse conjunto, dessa gente toda, dessa força toda junta, é que conseguimos fazer eventos desses e é que conseguimos atingir os objetivos. O Limianos ocupa neste momento uma posição tranquila na 2ª Divisão Nacional de Futebol, compete em todos os calões de futebol juvenil e luta habitualmente pelos primeiros lugares. Por isso, José Carlos Matos considera que se trata do melhor clube do Alto Minho. A opinião foi mais tarde partilhada pelo presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo, Jorge Sárria, que também marcou presença no jantar de aniversário. Todos os anos entram 2, 3, 4 júniors na equipa de Senas e o nosso objetivo é daqui a 2 ou 3 anos que 95% da equipa do Limianos seja a equipa da terra, que joga por bairrismo, que joga com duas vezes amor ao clube. E é isso que faz a diferença do Limianos e é por isso que somos os melhores do distrito e vamos continuar a ser por muito tempo, se Deus quiser. A noite foi recheada de homenagens, a começar pela entrega dos diplomas de mérito escolar e desportivo a um atleta de cada escalão. Os vencedores do Troféu Limiano de 2012 foram a Revelação Luís Pimenta, o treinador José Carlos Fernandes, o dirigente António Lima, o atleta Litos e o município de Ponte de Lima. Entre outras distinções, foi também divulgado o melhor 11 de futebol da história do Limianos e o melhor 5 da secção de oca em patins, eleitos em colaboração com o projeto ponto de lima.com, através de votação online. Assim, o 11 mais votado foi Desidério, Adão Rego, Marinheiro, Domingos Portela, Fernando Rego, Guto, Roberto Máximo, Bolsas, Gaio, Dionísio e Paulinho. O treinador escolhido foi Rogério Gonçalves. No oca em patins, foram eleitos Jorge Correia, Hélder Martins, Paulo Moraes, Eusébio Pires e Miguel Soares. Paulo Moraes foi também considerado o melhor treinador. A gala foi abrilhantada com momentos de comédia protagonizados pelo grupo de teatro Dupla Face. Como manda a tradição, no final do jantar cantaram-se os parabéns e cortou-se o bolo. A animação continuou num outro espaço dedicado à dança. Antes, durante a tarde, foi apresentado o livro Os Limianos e a História do Futebol em Ponte de Lima, da autoria de João Carlos Gonçalves. Antigos e atuais atletas, dirigentes e equipas técnicas, bem como muitos limianos com amor ao clube, não faltaram à apresentação do livro, que reúne mais de 600 fotografias em 440 páginas. Agora que está concretizado o sonho, João Carlos Gonçalves lançou o repto aos limianos para que façam chegar novas fotografias e informações complementares para dar forma a uma segunda edição.